Tu lembra qual foi o caso, algum caso na homicídios que te impactou, cara? Criança, homicídio de criança, porque o meu filho na época era pequenininho. Então quando eu tinha corpo de criança, aquilo me impactava. Defunto, o corpo eu já vi queimado, cortado, picotado, enforcado, esfaqueado, de tudo quanto é jeito. Guardado dentro de caixa, arrumadinho, cena de crime em que o quarto estava... Você conseguia ver aquilo de uma forma tranquila ou isso depois sozinho você ficava... Às vezes eu saía do plantão, não conseguia ir para casa. Eu ia beber alguma coisa, precisava me descontaminar um pouco, me sentia sujo. É mesmo, cara? É, me sentia, sabe, parece que o corpo, a roupa, eu me sentia sujo. Eu me lembro que uma vez eu fui para um local em que teve uma pessoa, foi... Houve uma cena de crime em que a pessoa caiu ou foi projetada de um edifício de 12 andares. Então tinha pedaço para tudo quanto é lado e eu pisei, acabei pisando num pedaço. E também já teve situação de cemitério clandestino. Então a gente estava fazendo o local de crime, o cheiro de cadáver entranhava na roupa, na pele. Era difícil ir para cá, às vezes, porque... Eu acho que é o pior crime, é o crime mais abominável. É o crime capital. É o crime capital, exatamente. Os outros, assim, tudo bem são horríveis, mas assim, a morte é o fim. Não tem mais, a pessoa não tem mais como se redimir, como viver outra coisa. Todo aquele universo que envolve a pessoa, eu acho que o homicídio deve ser essa carga mesmo, sabe? Eu que eu imagino, nunca trabalhei na delegacia de homicídios, mas você lida com o desespero das pessoas que ficaram, né? Do parente que morreu e, porra, deve ser uma foda. Olha, o que eu me lembro bem, que me veio à mente agora, é uma gaveta, o subconsciente é uma coisa... Eu achei que tinha esquecido. É um homicídio que você tem a autoria no local, ou você consegue chegar à autoria praticamente no mesmo dia, horas depois, de situações de violência doméstica familiar. Eu me lembro da filha da vítima falando no telefone comigo, dando a viatura, com uma tia. Tia, a minha mãe matou o meu pai. Ou seja, uma briga dentro de casa, o pai bêbado, batia na mãe por anos, briga de casal, até que a mãe pegou numa faca e acabou esfaqueando o marido. Só que naquela segunda e terceira facada, o cara veio a óbito, dentro de casa. Ela não teve ração, ficou ali do lado, pediu ajuda e a hemorragia... O cara não durou, pegou numa artéria calibrosa, eu não me lembro qual, foram umas três ou cinco facadas, três ou duas, eu não lembro quantas facadas foram. E eu me lembro que foi bem perto da 40ª delegacia de polícia, numa comunidade muito próxima à Avenida dos Italianos, margeando um rio. Hoje, eu acho, eu nem sei como está essa comunidade hoje. Na época, nós fomos nessa comunidade, entramos bem tranquilamente. Aí fizemos o local, estava lá o corpo, o corpo foi recolhido. A senhora, a autora do homicídio, estava no local, ela foi na viatura, numa viatura, a filha foi na viatura comigo. E eu me lembro que na Vila Brasil, eu tive que parar para a filha vomitar. Ela estava num estado de nervosismo tão grande. Ela, eu estou passando mal, estou passando mal. Eu lembro que a gente parou o comboio na Vila Brasil, e eu segurei ela para vomitar. Então, quer dizer, é uma cena que parece que não, mas aquela energia, parece que você fica captando. Eu não sou espírita, mas eu ficava segurando a cabeça da menina para ela vomitar, e a garota querendo desmaiar. Eu falei, calma aí, segura aí, está firme, vamos lá, fica calma. Como é que você fala que fica calma? Como fica calma? A vida da pessoa acabou ali. Pô, a mãe matou o pai. Aí, você fala, eu parando para pensar, caramba, o que eu estou falando? Fica calma. Você fala certas coisas sem pensar, fica calma. Como é que fica calma? Você vê umas coisas assim, por exemplo, é claro que a gente não sabe o que a pessoa passa, às vezes porque não consegue separar e tudo, mas são tragédias anunciadas, né, meu irmão? O cara que bebe, bate na mulher direto. Pô, é uma tragédia anunciada. Ou um dia ele vai matar essa mulher, ou um dia essa mulher vai reagir, ou um filho vai reagir e vai matar o cara. Mas o caminho é... já tem a rota, você já sabe onde vai chegar. Eu me lembro que o doutor Giniton, ele gostava muito do meu trabalho, que eu sempre... Por trabalhar com inteligência policial, eu gosto de elaborar texto. E nos meus termos de declaração, eu costumo fazer duas páginas, porque eu vou no psico social do envolvido. Então eu procuro saber da vida pregressa da pessoa pra entender a motivação, né, eu sempre procurei não me limitar à autoria e materialidade do fato. Eu sempre procurei entender a razão de ser da motivação, né, a história de vida da pessoa. Então esse fato eu me lembro que as brigas aconteciam porque a mãe também gostava de beber. O casal, o casal... não era só o pai que bebia, a mãe também bebia muito. O casal, eles se conheceram na noite, saíam juntos e tal. Então, começou errado, eram... e ela não era filha única, eram vários irmãos, a família era bem desagregada. Complicado. Tudo isso, bota cachaça no meio e pronto. E veja bem, eu me lembro bem que o pai não era usuário de drogas ilícitas, nem o pai nem a mãe, era só álcool. Não estou aqui defendendo, veja bem, eu não sou usuário, eu sou muito contra, eu sou contra a legalização de maconha, de qualquer tipo de droga. Mas vale ressaltar que era uma pena, eu gosto de beber, bebo, gosto de beber uma cervejinha e um chope, mas vale a reflexão. Eu sei porque eu perguntei, eu lembro de ter perguntado, até para colocar se ele estava... Sob efeito, né? Sob efeito ou não, e eu me lembro disso. Acabei de falar uma parada, eu às vezes até tenho muito argumento assim, principalmente maconheiro gosta de ter essa argumentação, que para legalizar a maconha, ele fala assim, pô, mas a bebida faz mais mal do que a maconha e é legalizada. O meu argumento é o seguinte, então proíbe a bebida. Pronto. Ah, proíbe a direção do carro, proíbe... Então foi o seguinte, olha... Então a partir de hoje vai todo mundo... Então todo mundo só come carne moída, ninguém vai comer mais bicha. Porque morreu com a facada. Se eu for por essa lógica, né? Então proíbe o uso de faca. Vai ter que comer carne moída. Ué. Verdade. O que matou foi a faca, então. Hã? É. Como é que é isso? Então vamos proibir a arma de fogo, vamos proibir a faca. Isso acontece, cara, assim, pô, se o argumento... Assim, se a coisa faz mal, pô, se a bebida já é liberada, já tem a bebida liberada, então, meu irmão, pô, aproveita que essa é liberada. Aproveita a vida. Agora, se tu tá querendo legalizar uma outra coisa ruim, porque essa coisa ruim é liberada, então, pô, então proíbe as duas. Em vez de legalizar as duas, proíbe as duas. Deu. Bom, eu também não... Veja bem, eu sou inspetor de polícia, eu não vou entrar nessa área porque tem gente muito mais bem qualificada do que eu, até pra opinar. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti